Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre um assunto importante para a região nordeste, que segundo o IBGE, tem cerca de 27% da população brasileira. Os deputados da Comissão de Minas e Energia acabam de aprovar um projeto que institui a política de convivência com a seca nordestina, definindo uma série de objetivos e ações. O relator da matéria foi o deputado Bênes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte. O parlamentar conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por compartilhar mais esse momento com a gente. Eu queria iniciar a nossa entrevista citando uma frase do senhor, que foi dita lá na comissão, de que o senhor tem uma visão de que a seca é um desafio superável. Como seria isso? Olá, Marcelo. A todos aqueles que nos acompanham agora pelo programa Palavra Aberta da TV Câmara. É um prazer estar aqui conversando com vocês e discutindo um assunto da maior importância para nós que vivemos no semiárido nordestino. A Comissão de Minas e Energia cumpre o seu papel ao analisar o projeto 2525-2023, da colega deputada Isa Ruda, de Pernambuco, que também conhece muito bem essa realidade. E eu diria que a seca jamais a acabaremos, ou jamais a excluiremos do nosso dia a dia. Nós temos condições de criar políticas públicas de convivência. E aí, dentre elas, conhecemos muito bem a questão da segurança hídrica, a produção das energias renováveis, a produção de alimentos. E eu tenho certeza que tudo que já foi estudado, debatido, discutido sobre a convivência com a seca no semiárido nordestino, já temos muitas condições e elementos que nos auxiliam a aplicá-las e fazermos essa convivência com, digamos assim, menos efeitos com a seca quando vem devastando com a falta de água, com a falta de alimentos, com a condição de trabalho. E aí eu sei que isso é uma ação que não vai se resolver só no governo. Então, na hora que a gente aprova propostas aqui no Legislativo, que subsidiam, que preparam, que oferecem as condições, a gente vai estar amenizando esses efeitos da seca. Políticas permanentes, portanto, não políticas de governo, mas sim políticas de Estado. Exatamente. Até porque sei que a gente escuta falar ou já ouviu os seus efeitos de séculos. Então, com certeza, chega daqueles programas paliativos ou temporários, ou que às vezes não resolve a vida de ninguém, quando na verdade tem muitas opções, como o projeto de debate, discute e nos mostra os caminhos. Eu queria dar uma esmiuçada, dar uma aprofundada no projeto. Tem duas questões lá que eu considero de extrema importância, que dizem respeito à segurança hídrica e segurança alimentar. Que tipo de ação o Estado já tem e que tipo de ação pode ser adotada da agora para frente? Eu diria que a segurança hídrica a gente pode registrar um dos mais importantes, ou que vem realmente transformando a realidade do Nordeste, a transposição do São Francisco. Isso é uma coisa que também, desde o tempo da coroa que a gente escuta falar, quando o Império prometia que se preciso fosse vender até uma joia da coroa para que resolvesse o problema de água no Nordeste. Eu diria que hoje nós estamos vivendo essa realidade com a transposição do São Francisco, já passando de mais de um governo. Então, ou seja, não é um programa de um governo, um programa que vem realmente resolver a vida daqueles que vivem no Nordeste com a interligação de bacias, levando água do Rio São Francisco, pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, que eram os mais castigados pela falta de água. E na hora que você tem água, principalmente para o consumo humano, você tem a garantia da sobrevivência e da manutenção, inclusive de investimentos naquela região, como a gente vê hoje já as irrigações, nos projetos de irrigação de petrolina, no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte. Então, a gente tem certeza que quando tem água, tem vida e tem meios não só para a sobrevivência humana, mas também para a plantação de culturas que requer água para a sua manutenção. Ou seja, a irrigação de pequenos perímetros, não precisa ser, às vezes, aqueles grandes investimentos de conglomerados de empresas que também são importantes, porque além de gerar a segurança alimentar, gera também o emprego, aquele que vem tirar o cidadão da dependência, às vezes, de programas sociais, que são importantes. Mas eu sou daqueles que defendem, Marcelo, de que o programa mais importante na vida de uma pessoa é o emprego, porque lhe traz dignidade, liberdade, segurança e realização. Às vezes até da exploração de determinados talentos que as pessoas nem sabem, nem conhecem, e na hora que lhe é oferecido uma oportunidade, vem aquela revelação para o bem, não só dele, da sua família, de todos que o conhecem. O senhor falou de segurança hídrica e de empregabilidade. A gente sabe que algumas regiões do Nordeste tinham uma carência hídrica muito severa e que ao longo das décadas, não vamos dizer que isso foi solucionado, mas foi amenizado em algumas regiões. E daí a gente passa para um segundo momento, que é a questão das culturas, da utilização dessas terras, por exemplo, para a produção agropecuária. O projeto diz que prevê a implantação de um centro de análise, um centro tecnológico para estudos de culturas adaptadas à seca ou à escassez hídrica. Como seria esse segundo momento? Eu diria que bastava aproveitarmos as instituições já existentes hoje no nosso país. Exemplo do Embrapa. Embrapa que tem todo o know-how, conhecimento, estudo, pesquisa e comprovação de determinadas culturas, aonde pode se desenvolver com facilidade e com segurança. O Nordeste tem muito exemplo da plantação da fruticultura irrigada. Aí está o polo de petrolina, inclusive com plantação de uvas, que a gente só conhecia no Rio Grande do Sul e em outros estados, que o clima favoreciam. Hoje não. A gente tem a cultura do melão no Rio Grande do Norte, na região de Baraúna, Mossoró. Na própria região, Sertão Central do Cabugi, de onde sou oriundo, lá hoje estamos plantando melão, município de Afonso Pizerra, no distrito industrial do Baixo Açú, que é uma área que tem bastante água, da barragem de Ribeiro Gonçalves, através do canal do Pataxó, irriga hectares de terra com produção de manga, de limão, que é a mais recente cultura a ser explorada lá, de mamão, de melão. Então, a gente vê essa transformação com a certeza de que se tem aquela viabilidade econômica e a geração do emprego e renda. Então, basta que a gente pudesse estar explorando essas instituições que têm excelentes técnicos, e aí a Embrapa, Campina Grande, a Embrapa, Pernambuco, a Embrapa, que está no Brasil inteiro, podem muito bem estar levando o conhecimento técnico, a orientação, para que nós façamos mais com menos custos. Essa que é a realidade, porque antigamente a agricultura, na época dos meus avós, de meus pais, meu pai tinha 78 anos, ele é agricultor, eu vivia até os 15 anos ajudando ele na lida do roçado, plantando feijão, milho, cultura de sequeiro, esperando que chovesse a cada ano, e algumas vezes nem chegava essa chuva. E a gente ficava na queima do chique-chique para a sobrevivência dos animais, e a busca de águas, às vezes, salobras, em cacimbas de rios e de riachos, ou quando ainda nem existia a cultura do carro-pipa, pois hoje a gente tem uma maior cobertura, principalmente no Nordeste, mas antigamente não tínhamos. A gente ia buscar água em jumento, com par de barris. Fui muitas vezes, quando adolescente, por determinação dos meus pais, buscar água para encher o pote na cozinha e ter a manutenção, não só da elaboração da comida, mas também para o banho e os gastos comuns. Então, eu diria hoje que a gente tem condições, realmente, de colocar em prática, aquilo que possa mudar a vida do nordestino ou de quem está lá no semiárido. É, o cenário já melhorou, né? Para quem visita essas regiões aí no interior do Nordeste, percebe que não chegamos a um ponto ideal, mas já houve evolução em muitas áreas. Quando a gente fala em convivência com a seca, eu acho que se trata também de explorar essas potencialidades, né? Eu visitei o interior do Piauí, por exemplo, há um tempo atrás e literalmente senti na pele o potencial solar que aquela região tem. Dizem que é o melhor sol do mundo para a geração de energia solar. Esse projeto que o senhor foi relator também trata da possibilidade de geração de energias limpas, energias renováveis? Sim, o Nordeste hoje já é uma realidade. E aí o nosso Rio Grande do Norte, com o maior produtor de energia eólica hoje no Brasil e o segundo colocado em energia fotovoltaica, ou energia solar, nós temos a possibilidade. E aí esse projeto prevê, que é um dos três temas básicos do projeto, a produção de energia renovável, a energia fotovoltaica, para aqueles pequenos produtores que estão lá no campo, atuando no dia a dia e tendo a sua sobrevivência, podendo ter a energia para o consumo próprio, da sua residência, da sua família, e o excedente, termos a garantia da compra pelas concessionárias de energias, naquele caso em que a produção daquela pequena usina fotovoltaica esteja conectada à rede elétrica daquela concessionária. Ou seja, esse excedente de produção, ele viria como resultado econômico para a sobrevivência da família. Então, isso é fantástico. E é uma coisa que não vai demandar grandes investimentos, até porque hoje os bancos oferecem secretos, programas intergovernamentais, as próprias experiências já vividas, daqueles que podem fazer um investimentozinho de pequena monta, 15, 20 mil reais, até às vezes vendendo parte do seu rebanho, ter esse investimento, quando na verdade ele vai ter um retorno econômico. Vai deixar de pagar uma conta de energia 200, 300 reais para se pagar 80, 90, e aquele excedente, ele vender para a própria concessionária atender os outros consumidores que não têm essa oportunidade de produzir a sua própria energia. Eu acho que o Parlamento Brasileiro tem dado uma grande contribuição na discussão da geração distribuída, da energia fotovoltaica, da energia solar, e nós vamos, de certa forma, avançando cada dia mais para diminuir o custo da energia lá na ponta, que ainda é muito caro, a área muito alta, e a gente sabe que precisamos avançar cada vez mais e aproveitar isso que você acabou de ver lá no Piauí. Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, esses estádios são grandes produtores de energia, e aí avançando, às vezes, até para a questão da industrialização. Quando a gente discute o Mato Opiba, os estados lá da Bahia, Maranhão, Piauí, já têm uma realidade econômica transformadora. Os projetos irrigados, a plantação de soja, de milho, de outras culturas, que vêm exatamente implantando essas culturas também da energia renovável, que barateia o custo do produto no final da sua exploração, da sua cultura quando colhida. Então, isso, de certa forma, muda a realidade do nordestino e faz com que a gente possa conviver com mais previsão, com mais segurança, com a tão temida seca que já assolou vidas e nordestinos que, às vezes, até largaram a sua atividade por falta dessas políticas públicas. Deputado, nosso programa chegou ao final. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Fico muito feliz de ser um dos autores, do caso, na relatoria desse projeto, que eu tenho certeza que apaixona não só a mim, mas quem conhece a realidade do nordeste. E eu acho que os governos, ou o poder público, têm a obrigação e o dever de oferecer essas oportunidades a quem está lá naquela região tão seca e tão temida. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Bênes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, sobre a política de convivência com a seca nordestina. Eu sou Marcelo Westphalen e você pode rever esta edição do Palavra Aberta na página da Câmara dos Deputados ou no nosso canal no YouTube. Acesse também as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até a próxima.